É duas da manhã, vejo que ela chora Telefone na sua mão, lágrimas na cara E aí preciso que a noite vai ser longa Me avisou uma mensagem, ela pergunta quem é essa Tomou meu telefone, meu culto tá maluca E aí tenho certeza a noite vai ser longa Ela me chama de falso, me chama de sujo Me chama de otário, me chama de louco Em nomes feios do dicionário São nomes feios do dicionário Marcos tão profundas, não dá pra ver nos olhos Ela gritava, de você eu tenho nojo Chorando o que ela disse pra mim Chorando ela disse